E aí, zoeiro, quer ganhar 100 reais aí pra sua plataforma, seja Xbox ou Playstation? Então me segue lá no Instagram, assim que batermos 20 mil seguidores, irei sortear aí esse código pra vocês. Opa! E aí, zoeiros? Beleza? Aqui foi o Grêmio Cavitinho do canal Pior Gamer do Mundo e sejam muito bem-vindos, pessoal, à nova série do canal R10+, isso mesmo, pessoal, uma série. A gente vai jogar com o Ronaldinho Gaúcho da nona divisão rumo à primeira, beleza, galera? O esquema é o seguinte, mano, é uma série nova, vocês estavam falando que o Carlsen só traz shoot draft, não traz séries novas, não tá fazendo nada no canal, só quer saber de live. Então eu falei, vou criar uma série aqui e vou ver se a galera vai curtir. Se vocês gostarem, vai ter mais, beleza? E vai ser o seguinte, se bater 5 mil likes, amanhã já tem episódio novo, pessoal. Como vai funcionar a série? Eu tô andando pra baixo aqui porque tá escrito as regras. É uma série um pouquinho complexa, então eu tenho que explicar pra vocês aqui como vai funcionar as regras. Beleza, pessoal? Olha só, galera, serão dois jogos por episódio, então são duas partidas por episódio. A gente aqui, ó, cada jogo aí, se a gente vencer, a gente vai ter direito a mil moedas, tá? Vitória, mil moedas. Se a gente empatar, a gente vai perder 500 moedas. Se a gente perder o jogo, a gente vai perder mil moedas. A gente pode ficar com saldo negativo, beleza, galera? Então é bem, é The Snipe. E aí no final do episódio, eu vou rodar uma roleta, galera. Nessa roleta vai ter assim, ó, um S, fazer um SBC, fazer um draft, comprar jogador, amigo lendário. Eu vou poder usar um amigo lendário tipo o Roberto Carlos, que eu tenho no clube, essas coisas eu vejo errar. O Ferdinand por dois episódios, tá? Caso eu tire essa opção. Comprar um pack ou mais mil moedas, beleza? Então o esquema é esse. Aí se eu, pô, se eu tirar o draft, o que vai acontecer? No próximo episódio da série vai ser um foot draft. E nesse foot draft, galera, na premiação, eu vou ter direito a escolher um jogador aí pra utilizar do prêmio no meu time. Só um. No SBC é a mesma coisa, só um jogador, beleza? As opções são um pouco maiores pra comprar jogador, que daí eu vou ter que gastar o meu dinheiro, beleza? Se eu tiver 100 dinheiro em caixa, eu rodo a roleta de novo. E tem uma zica, galera. Se cair na zica da roleta, eu tenho que vender o meu jogador de overall mais alto, claro, tirando o Ronaldinho Gaúcho, que a gente comprou. Então é muito complicado isso, pessoal. E tem uma parte da roleta que também é mais mil moedas, beleza? Então vamos mostrar o time pra vocês. E na tela o time é só o Ronaldinho Gaúcho. O resto é tudo bronze, galera. Então a gente vai ir da nona divisão, no qual eu me encontro neste momento até a primeira, com esse time aí, e comprando jogadores aos poucos, beleza? Eu espero que vocês gostem da série. Eu não tirei de ninguém, foi uma série que eu fui pensando aqui no papel, beleza? Tá até escrito aqui no papel que eu tava fazendo aqui, nem dá pra ver pra vocês. Mas tá aí, galera. Essa série eu espero que vocês gostem. E se bater 5 mil likes, amanhã vai ter episódio novo, beleza? Esses aqui são os jogadores que a gente tem até o momento. Então a gente não pode mexer no time. Vai ser esse elenco aqui, galera. É esse elenco que a gente tem. Eu posso só mudar esses MCs aqui se eu quiser, botar um MC um pouquinho melhor, ó. Eu tenho esses MCs aqui no banco de reservas. E beleza, galera. Então vai ser este time que vem a campo. E é isso aí. Não pode mudar, não pode mexer. Vai ser esse time que vai entrar aqui no estádio pra jogar e representar na nona divisão aí. E a gente vai evoluindo divisão por divisão, beleza? E vamos lá pra série R10 mais 10. Tá encontrado o primeiro adversário. Tem o Dante, olha. O Bordô As é o nome padrão que é aí, tá? E aí tá o time dele. Não conheço quase ninguém, só o Dante ali que eu conheço. De resto, vai assim mesmo. Tinha aquele jogador ali, o MC ali. Era do Atlético Mineiro, né? Então aquele já é mais famoso, beleza? Vamos lá então, pessoal. R10 mais 10 na tela, no canal. Vai rolar bola, bola rolando. Valendo o jogo, mano. Vamos pra cima deles, cara. Olha a equipe adversária como ele já vem chegando. Vai pintar o primeiro gol. É o Rafael Carioca, né? Que jogava no Atlético Mineiro, galera. É gol da equipe adversária, meu amigo, meu amigo. Camarada do céu. Perna direita nela. Rapaz, olha o Rafael Carioca. Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Essa bola passou perto pelo adversário ali. Quase que pintou o gol, hein, velho. Lá vem o Baj, não sei o nome dele. Ronaldinho Gaúcho trouxe ela. Ronaldinho abriu o jogo pra o Elrone. Tem o Ronaldinho no meio, cruzamento feito. Vai passar, passou. Pegou o goleiro de England. E olha o gol. É gol de Vanderson. Inacreditável a finalização de Vanderson. Bateu de perna direita. Não deu chances pro goleiro. Olha, o nosso time vai sofrendo. Vai sofrendo, vai penando pra vencer. Rapaz, olha a jogada. Soltou o goleiro. Bateu, soltou o goleiro. O nosso time vai penando, penando. Esses jogadores bronze são muito ruins, cara. Uma mistura com a câmera que eu não estou acostumado a jogar também. E lá vem Ronaldinho Gaúcho trabalhando a bola. Toca no Ronaldo, toca no Ronaldo. Faz o gol, Ronaldinho. Faz o gol, Ronaldinho. Gaúcho, Gaúcho, faz o gol, Ronaldo. Vamos reagir, gurizada. Vamos pra cima deles com emoção, meu cão. 2x1, 2x1. Olha o perigo, olha o perigo que tá nesse jogo. Olha, a gente tá levando uns gols ali danadinhos de monstro. Iduosamente ruins. E vamos lá, Psychosex trabalhando a bola. Vai, lá vem Ronaldinho Gaúcho. Lá vem Ronaldinho. Driblou o marcador. Colocou na frente, olha a batida. Gol! Gol! Minha senhora de contadela. Sem chances pro goleiro. Ronaldinho colocou no meio, deixou o meu adio. Minha senhora do gol. É, 2x2 no placar. Vamos pra cima deles. Que tá tenso o negócio, hein, velho. Tá bajado. Não sei o nome dessa imundícia. Pra Ronaldinho Gaúcho. Driblou o marcador pra lá e pra cá. Ronaldinho soltou a bomba pra fora. Olha a jogada. Ronaldinho. Olha o Ronaldinho como ele veio. Deu o corpo pro Ronaldinho. Meteu o elástico. Olha lá, Ronaldinho mesmo. Passou pela marcação. Soltou a bomba. Gol! Gol! O Atlântico de Ronaldinho do Barça mesmo. O Atlântico de Ronaldinho do Barça mesmo. É o Galginho torcedor. Ele é demais. Ele é incrível. Ele é Ronaldinho. Parece o Ronaldinho do Barça mesmo. Humilhando o adversário. Meteu o pé esquerdo nela. Seis chances pro goleiro. Três a dois no placar, pessoal. Três a dois no placar. Ronaldinho Gaúcho. Driblou o marcador. Driblou mais um. Lá vem o Ronaldinho. Driblou mais um. Ronaldo bem-vindo com a bola. Foi passando por todo mundo. Um atalho. RONALDinho. O moleque é liso. O moleque é liso. Pega logo, goleirão. Joga a luva, goleirão. Ronaldo Gaúcho. É mais um dele. É o Atalizo. Começando muito bem a série. Olha, a gente começando, perdendo, tomando dois. Vira o jogo com o hat-trick de Ronaldinho Gaúcho. Com dois atalizos maravilhosos. E vamos lá que tem Ronaldo no meio. Tem Ronaldo no meio. Dá o corpo pro Ronaldo. Ganha pra nós. Faz tudo. É o faz tudo do time, né, galera? É o faz tudo do time, literalmente, né, velho? Ronaldinho. Driblou o marcador Ronaldinho. Vem passando o Ronaldinho Gaúcho. Driblou pra lá e pra cá, Ronaldinho. Passou. Olha só. É o hat-trick de um Atalizo, Ronaldinho. O Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho. Ninguém para, moleque. Ninguém o para. Ele impara. O torcedor, quando ele sai driblando, ele vai humilhando a marcação. Ele vai aniquilando os seus zagueiros, os seus adversários. Olha, Ronaldinho, que tu é demais, meu querido. Caraca, eu achei que a gente ia perder esse jogo. E a gente começa muito bem a série. Por enquanto, com 5x2 no placar. 5x2 no placar. Vai acumulando aí. Por enquanto, mil. Mil cois. Pegou o goleiro. Mil cois, galera. Dá mil cois essa vitória até o momento aí. Vamos ver como é que vai ser, né? Olha a jogada. Vamos tentar puxar pro gol de bike. Vamos tentar puxar pro gol de bike. Cruzamento feito na área. Ronaldinho de cabeça. Foi pra fora. Foi pra fora, Ronald. Aí, não, Ronald. Dá pra ter feito de cabeça agora. Mas eu queria o de bike, né, galera? O de bike é importante e o de falta. Só que tá difícil conseguir uma falta ou uma bike. E finaliza o primeiro jogo da série, galera. Conseguimos vencer. Ganhamos mil cois aí pra gastar. Então vamos acumulando essas cois. Vamos acumulando grana pra tentar trazer uma jogadora pra ajudar aí. Ronaldinho Gaúcho. Beleza? Vamos, então, pra próxima partida. Ver no que vai dar, galera. Ver se a gente consegue vencer mais um jogo aí. Tá aí o Ronaldo Gaúcho. Demais, hein? Demais, Ronaldinho. Vamos nessa. Então tá, galera. Vamos nessa ver o time adversário. Tá aí o time adversário. Barnevalho, o nome do time do cara, galera. Vamos ver se a gente consegue vencer esse adversário aí. O time dele tá interessante, tá bacaninha. Na verdade, não tá muito bacana, não. O time dele tá igual meu, tá? Porcaria, né? Tirando o Ronaldinho. Ronaldinho é o jogador acima do nível, o jogador extraordinário, né, velho? Então, vamos lá. Só pra vocês ficarem com gostinho aí, galera. Pra torcer, pra que caia lá na roleta algo lendário, pessoal. Eu tenho alguns jogadores lendários, como o Roberto Carlos, que a gente pode usar por dois episódios. Tenho o Hernandes mexicano. Tenho o Vieira. Tenho o Blanc. O Ferdinand, pessoal. Tenho o Mataus. Então, tem esses lendários aí que podem virar os amigos do Ronaldinho, tá? Então, seria isso, galera. Eu até tava afim de botar o nome do time de amigos do Ronaldinho, que eu acho que fica mais legal ainda do que a E10 mais 10. A E10 mais 10 também ficou massa, né? Acho que é o nome da série, fica legal também. Mas, beleza, galera. Vamos lá pro jogo. Vamos concentrar. Porque se a gente empatar, a gente perde 500. Se a gente perder, a gente perde mil. A gente zera, galera. E eu preciso desse dinheiro pra usar em alguns jogadores. Então, vamos nessa aqui pro jogo. Olha o Ronaldo Gaúcho, como ele vem vindo. Ronaldinho, na passagem, colocou com o Stadopoulos. Ronaldinho parou. Tentou o giro pra cima do marcador. Ele conseguiu. Meteu a lambreta. Parou o Ronaldinho. Não, eu não chutei. Eu dei o fake shot. Só que eu errei, eu achei o comando. Mas voltou. Ronaldo Gaúcho colocou no meio. Olha só a batida pro gol. Pra fora, não. Ronaldinho precisa de melhores companheiros ali, né? Pra ajudar na frente, né? Eu preciso de um companheiro. Companheiro, Ronaldinho. Vamos nessa. Olha o Doyle. Olha só a jogada. Rijikers botou em cima. Ronaldinho domina o Ronaldo. O time não começa fazendo gols. Começa desperdiçando chances. E olha, um time de bronze assim não pode ficar desperdiçando chances, meu cão. Vamos lá, Ronaldinho. Vamos lá, Ronaldo. Tentei usar os dribles, os gibres do rei do dibre, mas infelizmente não passou dessa vez. Vamos lá, Ronaldo. Pega a bola, Ronaldinho. Vamos lá, Ronaldinho. Deu certo, não. Ficou com o adversário. Olha o perigo. Olha o perigo. Tum clipe. Tum clipe. Colocou na frente. Afasta a zaga. E olha o Doyle. Bola na frente. A jogada de primeira pra chegar nele. Pra fora, não. Perdeu o gol, Ronaldinho Gaúcho. Aí não, Ronaldo. Aí não, Ronaldo. Você é a nossa esperança de gol, Ronaldinho. Vamos nele, vamos nele, vamos nele. Ronaldinho. Ai, 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 meu cão. O que você tá fazendo? Conta do poucos. Ronaldinho trouxe ela. Ronaldo. Olha o Ronaldo Gaúcho. Tribulou pra lá e pra cá. Ronaldinho fez triplando a marcação. Arrumou pra perna. Boa, Ronaldinho. O Atapuque perfeito. Gol. Gol. Ronaldinho Gaúcho. Mano, já vale 10 mil likes, velho. Vale 10 mil likes. Não vale esse vídeo pra ter episódio de amanhã, não. Vale 10 mil, cara. Vale 10 mil. Ajuda o Milcão, galera. 1x0 no placar. Vamos nessa. Olha o Ronaldinho Gaúcho. Olha o Ronaldinho Gaúcho. Olha o Ronaldinho Gaúcho. Olha o Ronaldinho Gaúcho. Veio trazendo, parou, Ronaldo. Levanta a bola, Ronaldo. Levanta a bola. Faz de bike, Ronaldo, que a gente precisa de bike pra fora. Olha. Quase, quase, quase. O Ronaldinho garantiu mais 500 coisas na minha conta, velho. Quase. Por muito pouco, o Ronaldinho não garante 500 coisas na minha conta, velho. Olha o Ronaldinho, parando a bola. Passou o Ronaldo. Lá vem o Ronaldo. Tem que usar ele, né, galera? Tem que usar e abusar desse craque aí, ó. Use e abusa desse craque aí. Lá vem a marcação apertando. A marcação, o Ronaldinho parou. O Ronaldinho trouxe ela, perdeu. Consta do bônus, trouxe ela. Colocou pra Ronaldo Gaúcho. Ficou de frente. É mais um. Gol. I'll be home. Ronaldinho. A série é dele, tá ligado? O time é dele. E o gol é dele também, rapaz. Tem que respeitar, velho. Tem que respeitar esse monstro, velho. 2x0 no placar. Pra cima deles, meu cão. É o Rond. Ronaldinho. Passou do primeiro. Ronaldinho. Meteu o Labreta no segundo. Ronaldinho. Ficou de frente pro gol. Ronaldinho bateu. Pegou o goleiro Hudson. Hudson. Hudson pra fazer a defesa. É sempre Ronaldo Gaúcho. Dando um sufoco nos adversários, mano. Que sufoco que o Ronaldinho dá quando ele pega na bola. Ih, rapaz. Tava apertando, botando o passo. Ainda deu certo. Procura a fera, né? Cadê o craque? Tá lá na frente a fera. A fera se jogou lá pra frente. Aí não, né, Ronaldinho. A gente precisa de ti pra criar a jogada, Ronaldinho. Pra fazer tudo, na verdade, Ronaldinho. Pra fazer tudo, Ronaldinho. Pra fazer tudo, Ronaldinho. Olha lá. Acho que aí tem dois. GOOOOOOOL! Vai quitar, vai quitar, vai quitar, vai quitar, 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 quitar. Ronaldinho fez o adversário quitar. Isso nos dá mais 500 moedas, somando ao todo 1.500 moedas. Não, 2.500 moedas no episódio de hoje, galera. É, mano. Eu queria ver esse último gol do Ronaldinho, mas acho que não vai aparecer, não, cara. Não vai dar, galera. Só ficou dois aqui, beleza? Então tá, pessoal, a gente acumulou 2.500 moedas e está aqui a grande roletinha aqui da nossa série, beleza, pessoal? Tá aí a série, a roleta, beleza? Eu botei algumas opções a mais como comprar jogador para vir mais aí, né, pessoal? Aí vindo mais aí as opções de comprar jogador, porque daí tem mais chance de vir, é uma coisa mais simples. Depois tem ali da lenda, tem footdraft, tem SBC, tem pack, beleza, galera? Tá aí as opções, por exemplo, a lenda só tem duas, tá ligado? Só tem duas chances de vir. E ali vocês estão vendo, galera, que tem também mil coins se eu tirar o rosa e a zika ali no roxo, que tá bem aqui, pessoal. Eu vou ter que vender o meu jogador de maior overall, beleza? Então vamos rodar a roleta. Se vocês tiverem dicas aí de coisas que eu posso colocar na roleta, coisas novas para a série, o campo dos comentários está totalmente aberto para vocês, pessoal. Por favor, comentem o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês curtiram. E bota aí um textinho aí do que eu posso melhorar, galera, porque eu não sou perfeito e eu tô fazendo a melhora, beleza? Vamos rodar então? Tá rodada a roleta aí, galera, vamos ver no que que vai cair. Vamos ver o que que vai cair de primeira. Vai lá, roletinha, parando! Mil coins! Ganhamos mil coins no episódio de hoje extra aí na roleta, pessoal. Isso mesmo, agora temos 3.500, beleza, pessoal? Já que eu ganhei mil coins, eu posso rodar a roleta novamente e torcer para que venha algo, beleza? Vamos rodar então e vamos ver no que vai dar, pessoal. Tá rodada aqui a roleta, vamos ver. Vamos lá, vamos lá, roletinha. Me ajude, roletinha. Me ajude, roletinha. Vamos lá, minha roleta maravilhosa! Maravilhosa! Comprar jogador! Comprar jogador é isso mesmo, galera. Tá comprando, vamos comprar um jogador. E aí a gente tem 3.500 coins, a gente tem que comprar um jogador. E eu vou deixar para vocês também nos comentários qual jogador que eu devo comprar aí, qual jogador que eu tenho que trazer para o nosso elenco. Então deixa nos comentários que é muito importante o seu coment. Deixa aí para o Milcão comprar um jogador, beleza? Espero que vocês tenham gostado da série, temos 3.500 moedinhas. Vamos gastar todas as moedas num jogador só. Aí agora é com vocês, beleza? Valeu, até a próxima. Aquele abraço, falou e tchau, galera!